O que será que acontece quando você agradece 30 dias seguidos? Como a prática da gratidão diária pode alterar a sua vida, sua realidade e te conduzir até a manifestação dos seus desejos mais profundos? Nesta maratona da gratidão, nós te convidamos a meditar durante 30 dias, seguindo uma série de exercícios para ouvir todas as manhãs. Nós temos certeza que o seu agradecimento trará uma chuva de bênçãos em sua vida ainda este mês. Para mergulhar no magnífico poder da gratidão, feche os seus olhos agora. Comece concentrando a sua consciência em sua respiração. Sinta o ar entrar e sair do seu corpo. Agora preste atenção ao peso do seu corpo. Sinta o seu corpo tocar na superfície onde você está sentado ou deitado. Ao fazer isso, você se coloca no presente, no aqui e no agora. E você já agradece pelo bom funcionamento do seu corpo. Respire profundamente. Segure o ar por alguns instantes. Então solte o ar lentamente. Mais uma vez. Respire profundamente. Segure o ar por alguns instantes. Então solte o ar lentamente. Sinta como é bom estar aqui e agora, consciente de quem você é. Para concluir, respire profundamente. Segure o ar por alguns instantes. E então solte o ar lentamente. Aprecie este momento. Deixe que todas as emoções agradáveis e positivas floresçam em seu corpo. Tudo está bem aqui e agora. E você se prepara para agradecer. Neste vigésimo segundo dia. Agradeça pelos sinais de que você está sempre no caminho certo. Agradeça pelas pessoas que cruzaram o seu caminho em todos estes dias. Agradeça por todas as palavras positivas que você ouviu. Por todos os conselhos que foram dados. Agradeça por você estar sempre rodeado de pessoas agradáveis e de respostas do universo. De que a sua vida está prestes a ser transformada. Agora repita junto com a gente este mantra da gratidão. Hoje eu agradeço pelos sinais de que eu estou no caminho certo. Vamos repetir 33 vezes. Enquanto repete, busque realmente sentir o poder de cada palavra. Hoje eu agradeço pelos sinais de que eu estou no caminho certo. Hoje eu agradeço pelos sinais de que eu estou no caminho certo. Hoje eu agradeço pelos sinais de que eu estou no caminho certo. Hoje eu agradeço pelos sinais de que eu estou no caminho certo. Hoje eu agradeço pelos sinais de que eu estou no caminho certo. Hoje eu agradeço pelos sinais de que eu estou no caminho certo. Hoje eu agradeço pelos sinais de que eu estou no caminho certo. Hoje eu agradeço pelos sinais de que eu estou no caminho certo. Hoje eu agradeço pelos sinais de que eu estou no caminho certo. Hoje eu agradeço pelos sinais de que eu estou no caminho certo. Hoje eu agradeço pelos sinais de que eu estou no caminho certo. Hoje eu agradeço pelos sinais de que eu estou no caminho certo. Hoje eu agradeço pelos sinais de que eu estou no caminho certo. Hoje eu agradeço pelos sinais de que eu estou no caminho certo. Hoje eu agradeço pelos sinais de que eu estou no caminho certo. Hoje eu agradeço pelos sinais de que eu estou no caminho certo. Hoje eu agradeço pelos sinais de que eu estou no caminho certo. Hoje eu agradeço pelos sinais de que eu estou no caminho certo. Hoje eu agradeço pelos sinais de que eu estou no caminho certo. Hoje eu agradeço pelos sinais de que eu estou no caminho certo. Hoje eu agradeço pelos sinais de que eu estou no caminho certo. Hoje eu agradeço pelos sinais de que eu estou no caminho certo. Hoje eu agradeço pelos sinais de que eu estou no caminho certo. Hoje eu agradeço pelos sinais de que eu estou no caminho certo. Hoje eu agradeço pelos sinais de que eu agradeço pelos sinais de que eu estou no caminho certo. Hoje eu agradeço pelos sinais de que eu estou no caminho certo. Hoje eu agradeço pelos sinais de que eu estou no caminho certo. Pronto, o nosso exercício de hoje chegou ao fim. Se prepare para despertar deste estado. Para isso, respire profundamente e comece a tomar consciência do lugar onde você está. Respire profundamente de novo e agora suavemente abra os seus olhos. Dê um sorriso e diga em voz alta, muito obrigado por tudo que eu tenho e sou. Pronto, aproveite o seu dia e seja feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.